Se você acha que precisa ser mais produtivo, mas o seu chefe atrapalha tudo, esse vídeo é pra você. Sim, eu sei, o chefe deveria ajudar, liberar caminho, facilitar a nossa vida, né? Mas tem hora que a desorganização do chefe atrapalha tudo e todos à sua volta. E olha, não é por mal não. Às vezes ele faz isso de maneira inconsciente. Mas a grande questão que fica é como dizer não para o chefe sem ser mandado embora. A primeira coisa que você precisa fazer é ser um colaborador indispensável. Ou seja, uma pessoa muito competente naquilo que você faz. Porque dessa forma, não vai ser qualquer pessoa que vai te colocar no olho da rua, não. E pra facilitar o entendimento e a aplicação do segundo ponto, vamos conhecer quais são os três tipos de chefes que eu criei. Se você lembrar de mais algum, é só escrever aqui nos comentários. Chefe 1. O criativo. Esses chefes têm ideias brilhantes o tempo todo. Toda hora ele chega com um projeto novo, com uma ideia nova e te sobrecarrega com muitas coisas pra fazer. O único problema é que raramente eles conseguem ir até o final de cada projeto. Eles não têm muita paciência pra isso. O foco deles é criar, é inovar o tempo todo. Eles odeiam rotina e aquela coisa maçante de colocar em prática as ideias que eles mesmos tiveram. E é essa hora que você fica desesperado. Qual dos trezentos projetos que eu foco agora? Chefe 2. O carente. Tudo ele quer falar com você. Te interrompe toda hora. Sabe aquela pessoa que adora desabafar? Contar os problemas, contar o tanto de trabalho que ele ainda tem pra fazer. O que ele tá fazendo naquela hora. Tudo ele tem que falar. E ele trabalha conversando. Ele digita em voz alta. Relatório pra ser entregue aos investidores. Só pra testar sua concentração, sabe? Chefe 3. O desorganizado. É aquele que te pede o mesmo documento 139 vezes. Ele perde os objetos toda hora e precisa quase de uma babá pra cuidar das atividades e tarefas dele. Esse tipo de chefe definitivamente precisa de uma secretária. E se você não é a secretária ou o assessor dele, precisa sugerir essa contratação. Então vamos às soluções. Para dizer não ao chefe criativo, a primeira coisa que você precisa é ter uma agenda e um planejamento impecável. Porque quando ele chegar com um novo projeto, com uma nova ideia pra você colocar em prática, você vai pegar aquela agenda, aquele planejamento que você construiu e vai mostrar pra ele. Falar, olha, eu tenho esse projeto, eu tenho isso pra fazer, isso e isso, isso aqui vai gastar X tempo, eu vou terminar em tanto prazo. E aí eu quero te perguntar, qual dessas tarefas ou projetos você quer que eu deixe de fazer pra encaixar essa novidade, esse novo projeto que você está me trazendo agora? Ou qual que você quer que eu prorrogue? Eu coloco pra depois pra conseguir encaixar esse novo projeto aqui no meio. Ou seja, você joga pra ele a responsabilidade de decidir o que você vai priorizar no final das contas. Afinal, é muitas coisas pra fazer e você concorda comigo que não dá pra fazer todas elas ao mesmo tempo. Essa é uma estratégia que muitos dos meus alunos já começaram a colocar em prática e tiveram grandes resultados com isso. Por quê? O chefe gosta de estar no controle, ele vai tomar a decisão, olha que legal. E você, de uma forma muito diplomática, valoriza a ideia dele, que legal, que brilhante a sua ideia, sem ironia, hein? Fala com o coração, de verdade. Valoriza a ideia dele e só peça ajuda. Me ajude a priorizar porque eu montei todo um cronograma, eu montei todo um planejamento de execução aqui e agora eu preciso saber qual que eu priorizo. Muito simples. Mas pra isso você precisa se organizar, hein? E cuidado, viu? Nada de mostrar uma agenda super organizada pro seu chefe fazer toda essa ação, essa estratégia com ele e depois ele te ver 30 minutos no cafezinho, batendo papo e jogando conversa fora. Você realmente precisa ter uma agenda planejada e o momento de expediente deve estar devidamente calculado. Seja verdadeiro, inclusive consigo mesmo, nessa ação. Se o seu chefe é um chefe carente, a melhor estratégia é você fazer um acordo de convivência com ele. Como é esse acordo de convivência? Qualquer chefe, ele está com a mente voltada pra lucro. Ele quer o crescimento da empresa, o crescimento do departamento dele, a lucratividade. Essas são as metas, esses são os números que ele vai precisar colocar no relatório. Então são esses dados que você vai utilizar pra persuadir o seu chefe. Como? Mostrando números. Pega o meu vídeo de interrupção. Sabe o vídeo de interrupção que está sendo recomendado aqui acima? Assista esse vídeo e convide o seu chefe a assistir com você. Ali ele vai ver alguns números importantes de como que a gente perde 4 horas ou mais por dia só com um ladrão do tempo que é a interrupção. E se ele diminuir as interrupções que ele faz com você, você vai conseguir quadruplicar a sua produtividade. Eu tenho certeza que com esse argumento, que com provas legítimas, ele vai diminuir, ao menos diminuir, as interrupções que ele faz com você. E se o seu chefe é desorganizado, apresenta um aplicativo e um software chamado Trello pra ele. Se você ainda não conhece o Trello, coloque aqui nos comentários que eu posso gravar um vídeo ensinando tudo. Os benefícios, as vantagens e como utilizar de uma maneira mais produtiva o Trello. Você também precisa de uma maneira muito carinhosa, muito amistosa, treinar o seu chefe. Mostra dados, mostra pesquisas, dê um livro de presente pra ele, o Faça o Tempo Trabalhar pra você. Dê cursos de presente pra ele, enfim, treine o seu chefe. Ou você acha que só ele precisa te treinar o tempo todo? Você também precisa desenvolver o seu chefe pra que você ganhe mais espaço, mais produtividade e mais resultado no seu dia a dia. Lembre-se, apesar de parecer que não, ele não faz isso de propósito. É de maneira inconsciente. E com muitos dados, de uma forma estratégica e inteligente, a gente pode trazer a consciência dele, quais são os danos pra empresa, pro departamento dessa conduta. Mas diplomacia, acima de tudo, hein? Afinal, não quero ninguém aqui comentando depois que foi mandado embora, após falar um não pro chefe. Treine e instrua o seu chefe com carinho e depois comenta aqui os resultados. Muito sucesso em sua jornada! Música 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 Legenda Adriana Zanotto